a partitura o que é e para que serve a partitura é como se fosse o livro da música nós ditamos e dizemos as pessoas nós traduzimos o nosso som a nossa música o que nós queremos expressar através dos sons nós traduzimos isso para uma linguagem escrita e essa linguagem o conjunto dos pequenos elementos que formam essa linguagem escrita são resumidos e colocados numa partitura por exemplo de todas as propriedades do som elas são colocadas dentro aqui nessa pauta que já foi comentado anteriormente dentro dessa pauta nós vamos determinar a altura desse som a duração desse som a intensidade desse som o timbre desse som eu como compositora digamos que eu gostaria de que uma orquestra tocasse uma música que eu escrevi uma música que eu tenho dentro da minha cabeça como eu posso fazer com que cada um dos 50 músicos que eu escolhi eu quero que toque 50 instrumentos diferentes podem ser vozes podem ser instrumentos musicais podem ser instrumentos tecnicamente não musicais como uma panela como um apito ou como qualquer outra coisa como eu vou fazer com que cada um saiba exatamente qual parte tocar o que tocar e em qual momento tocar primeiro vai começar a voz depois vai começar o violino depois vai começar a flauta como eu vou passar tantas instruções para pessoas que vão estar fazendo essa música acontecer simultaneamente então a partitura ela é um guia para que isso seja possível para que a gente possa reproduzir uma música exatamente do jeito que o compositor escolheu em qualquer parte do mundo a partitura essa é um modelo de partitura tradicional porém essa partitura também poderia ser não tradicional como é muito comum hoje na música contemporânea na música contemporânea nós podemos trabalhar com símbolos por exemplo cada um desses símbolos em uma ordem específica vai reproduzir uma determinada sonoridade é lógico que uma vez que são símbolos lúdicos eu vou ter que trabalhar com um tipo de legenda explicando que o triângulo é uma pausa o círculo é uma palma e o x é uma batida no tambor isso também é possível isso é igualmente e musicalmente válido em relação a uma partitura tradicional ela só não é necessariamente tão específica como é a partitura tradicional que tenta representar todas as propriedades do som dentro dela a partitura lúdica ela deixa isso um pouco mais livre e essa é exatamente a intenção do compositor ao transformar a sua partitura o seu som ao registrar isso em forma de papel em forma de massa em forma de uma instalação em uma forma artística ele transforma essa música numa coisa um pouco mais livre um pouco mais aberta enquanto a partitura tradicional com todas as propriedades do som definidas ela transforma ela traduz uma toda uma sonoridade de forma específica dentro de uma partitura então a partitura ela é super importante principalmente quando nós estamos atuando em conjunto é muito comum que em músicas mais populares ou em coisas mais populares por exemplo numa roda de violão eu vou pegar um violão e o meu amigo vai cantar uma música popular tradicional que nós sempre cantamos uma região urbana por exemplo ela nunca você não precisa de uma partitura porque o seu ouvido já está acostumado com aquilo são as minúcias não existem tantas minúcias assim existe uma letra existe uma melodia e existe uma harmonia porém se nessa região urbana além da voz e do violão ainda tivessem 50 instrumentos tentando tocar simultaneamente seria extremamente necessário uma partitura um guia para que todas as pessoas consigam fazer essa música acontecer ao mesmo tempo